Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, porque hoje eu vou mostrar pra vocês todos os segredos da nova atualização aqui do Avatar World. Mas antes de tudo, já deixa muito like e se você é novo se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Bom galera, vocês viram aí que o Avatar World atualizou e veio aí pra gente essa nova rua do aeroporto. O que vocês acharam dessa atualização? Comenta aqui embaixo que a Mar vai gostar muito de saber, tá bom? Mas antes, se você gosta de segredos aqui do Avatar World, já deixa muito, muito, muito like nesse vídeo, porque agora eu vou mostrar pra vocês todos os segredos que veio nessa atualização, tá bom? Bom galera, os segredos eu achei até fácil, tá bom? E eu acho que vocês vão gostar também. E o melhor, temos presentinhos bem legais e bem fofinhos aqui nessa atualização. Então bora lá! Bom, primeiro de tudo galera, vocês repararam que aqui temos esses boeiros, certo? E eles balançam as tampas igual aquela rua do aeroporto, aquele aeroporto da cidade. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai precisar estar indo lá no aeroporto da cidade, tá? Esse é o primeiro segredo que eu vou mostrar pra vocês. Aí você vem aqui, sabe esse menino triste que tá aqui sentado no banco? Todo mundo já sabe o segredo desse menino, né? Você precisa pegar essa flor, que é a mesma que está na foto, coloca na mão dele e ele vai te dar uma chave, né? Uma chave pra gente tá abrindo aqui o bueiro da rua do aeroporto, que no caso é essas aqui, olha só. Essa daqui, na verdade é essa daqui, ó. Aí você passa e você ganha o presente que é um skate. E aí galera, você vai pegar essa chave e você vai lá pra praia, porque lá que é o segredo, né? Porque chegou a atualização, então a atualização, o segredo é aqui. Deixa eu voltar aqui com essa chave e tcharam! Olha isso aqui galera, passa aqui e olha o que saiu. Uma corda e também saiu um passaporte. Calma que eu já vou mostrar pra vocês o restante do segredo. Deixa eu abrir a outra tampa do bueiro, tá? Porque também tem itens aqui, tá galera? Também vai ter corda e vai ter mais uma coisinha, que é semente de planta, né? Semente de flor. Vou colocar aqui, vou pegar tudo e vou lá pertinho pra mostrar pra vocês. Galera, olha só que segredo mais fofo que vai acontecer. Primeiro você pega a chave, né? Essa chave, eu não sei como que se chama, se é chave de fenda, se é chave inglesa. Eu não sei galera, pega essa chave aí de engrenagemzinha e você vem aqui e abre o bueiro, beleza? E aí você vai pegar esses quatro itens que estão dentro dos bueiros. Então esses dois aqui é desse bueiro e esses dois é do outro bueiro. Agora, sabe esse passaporte? Dá uma olhadinha aqui. Olha essa fotinha. Ela não é bem conhecida aqui no aeroporto? Pois é galera, esse passaporte pertence àquela menina que está bem aqui no finalzinho, sabe? Da saída do aeroporto. Essa garota aqui que fica pensando, ela tá confusa. Galera, até hoje eu não sei o que ela tá pensando que passa na cabeça dela. Então você vai pegar esse passaporte e vai entregar pra ela e ela vai te dar um presente muito, muito, muito legal. E olha só o que ela vai te dar galera. Um óculos que você vai conseguir estar mergulhando galera. É um óculos de mergulho, né? Eu acho que essa seria a palavra certa. E ganhamos aí também essa parte, né? Do pezinho, né? Que parece pé de pata, não parece galera? Vamos voltar ao foco da rua. Eu achei bem legal esse primeiro presente. Mas calma que não acabou ainda. Porque como o Avatar World tinha falado, né? Ia ter segredos e sim galera. Teve segredos sim. E são segredos bem legais. Sabe essas duas cordinhas aqui? Hum, então eu vou mostrar pra vocês. Essa corda aqui galera, tem duas, certo? Mas eu vou mostrar uma de cada vez. Olha só. Essa corda, o que você vai fazer? Vocês repararam que aqui agora temos bananas? É isso aí. Aqui temos bananas. É só você clicar no pé de banana. E aí você pode abrir. Aí tanto você tem a casca da banana, como também você tem a fruta, certo? Então você vai pegar a casca da banana, mas não precisa ser essa aqui não. Claro que pode ser também. Mas eu quero mostrar com a que tem no chão. Eu fiquei pensando assim, por que que essa casca de banana tá aqui no chão? Não tem animação, não tem nada. Eu pego na mão, não faz nada. Sabe por que, galera? Você vai pegar essa casca de banana que está caída aqui do lado do lixo e você vai juntar com essa corda. E olha só que fofura. Deixa eu tirar esse óculos aqui. Olha que fofura. Ganhamos aí, galera, um brinco de bananinha. É muito fofo. Fala sério. Aí, além disso, você vai pegar essa corda aqui, porque são duas, lembra? Você vai pegar uma banana. Não precisa você abrir, tá? E você só junta as duas, que na verdade, a banana com a corda, e vai sair uma saia bem fofa. Olha isso aqui. Apesar que a minha blusinha não tá me ajudando muito, sabe? Eu acho que eu vou ter que trocar de blusinha. Pera aí, que eu quero combinar aqui. Deixa eu colocar uma blusinha mais bonitinha pra combinar com essa saia. Deixa eu vir aqui, galera. Ah, eu gosto dessas aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar na cor amarelinha também. Aí, ó, ficou bonita. Gostaram? Comenta aqui embaixo. E, galera, eu achei incrível esses segredos, porque a gente consegue fazer esses looks bem fofinhos. Mas aí é que tá, né? E a semente, Má? Então, galera, a semente é uma flor que não tem ainda no Avatar World. Bom, na verdade, eu nunca vi, tá? Se você viu, já comenta aqui embaixo. Mas a Má, que nunca viu. E eu vou mostrar pra vocês que ela é muito fofa. Dá pra gente fazer várias decorações bem legais. Vou vir aqui no mercado, porque aqui já tem o vazinho, né? E aqui já tem tudo certinho pra gente plantar. Vou colocar aqui. E olha só, galera. Que coisa mais linda essa flor. Imagina você colocando na sua nova casa aí. Na nova casa de praia. Na nova casa kawaii. Eu simplesmente achei muito fofa essa flor. E ela tem duas animações. Olha que legal, galera. Eu amei essas animações. Tem essa aqui que tá assim. Eu acho que ela não gostou muito do cheiro. E essa aqui, ela simplesmente ficou encantada com a flor. Bom, galera. Eu espero que vocês gostaram dos segredos, tá? Além disso, você também pode estar pegando essas cordas. E sabe aquele segredinho que você faz lá na praia? Que você encontra na areia? Aqueles itens como estrela do mar, aquelas conchas. Também funciona, tá? Eu testei e deu certo. Eu estou falando pra vocês pegarem a corda e levarem lá pra praia. E vocês usarem o detector de metal, sabe? E aí você pode estar utilizando pra fazer um colar. Pra fazer o que você quiser. Mas assim, galera. Como tem duas cordas ali. Eu acredito que você só vai estar utilizando mesmo pra ganhar ali o brinco, né? De bananinha. E claro, açainha. Eu não sei se as cordas que estão aqui enterradas na areia, a gente também consegue fazer mais roupas de bananinha e mais brincos. Eu não sei, galera. Mas testam aí. Deixa aqui nos comentários se vocês fizeram e deu certo. Se vocês utilizou aquelas cordas ali da areia. E vocês veio aqui pra Nova Rua e testou com as bananas. Comenta que eu vou gostar de saber. Bom, galera. Esses foram os segredos aí que veio nessa atualização. Mas claro, se você já descobriu algum segredo que eu ainda não mostrei. Já corre e deixa aqui nos comentários. Que eu posso estar usando o seu comentário pra testar no próximo vídeo. Então, bora comentar, hein? Bom, galera. Eu espero que vocês gostaram do vídeo. E se você ficou até o final, comenta aqui embaixo. Segredos. Que a Mar vai te dar três coraçãozinhos. Mas se você não comentar segredos, a Mar vai te dar apenas um coraçãozinho. Então, ó. Bora comentar, hein? Obrigada a todos vocês. Que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti